O ano era 2004, e a internet ainda era um território em grande parte inexplorado. Foi nesse cenário que uma plataforma revolucionária chamada Orkut surgiu, transformando a maneira como as pessoas interagiam e se conectavam online. Criado pelo engenheiro de software turco Orkut Buyukoten, o Orkut rapidamente se tornou uma sensação global e uma das primeiras redes sociais de grande sucesso. O Orkut foi lançado em 24 de janeiro de 2004 e tinha o objetivo de ser uma rede social onde as pessoas poderiam se conectar com amigos, colegas e conhecidos, compartilhando informações, fotos e interesses em comum. Inicialmente, o acesso à plataforma era limitado e restrito a convites, o que gerou uma espécie de digfebre para conseguir um convite e entrar na rede. A plataforma permitia que os usuários criassem perfis personalizados, onde podiam adicionar informações sobre si mesmos, como interesses, status de relacionamento e fotos. A principal forma de interação era através das comunidades, onde os usuários podiam participar de grupos relacionados a seus interesses, hobbies e paixões. O surgimento de comunidades e scrapes Uma das características marcantes do Orkut era a possibilidade de criar e participar de comunidades, onde as pessoas podiam se reunir virtualmente para discutir temas específicos. Existiam comunidades para praticamente qualquer assunto imaginável, desde fã-clubes de bandas até grupos sobre hobbies, filmes e até mesmo questões sociais e políticas. Além disso, o scrapes era uma função popular no Orkut, permitindo que os usuários deixassem mensagens públicas no perfil de seus amigos, algo semelhante às postagens no mural do Facebook atualmente. Essas mensagens públicas eram uma forma de interação e comunicação entre os usuários, e muitas vezes eram usadas para expressar amizade, carinho ou apenas para fazer um moe. Sala de bate-papo O Google anunciou em 19 de novembro de 2008 que disponibilizaria gradualmente aos usuários brasileiros uma ferramenta para bate-papo integrada à Orkut. A rede social já funcionava com o Google Talk, mas a novidade simplifica o acesso e uso do chat. A ferramenta aparecia no pé da página, como acontece no Facebook, ao qual usuários podem navegar e conversar online ao mesmo tempo. Aplicativos Em outubro de 2008 o Orkut contava com mais de 600 aplicativos para os usuários escolherem, sendo alguns dos mais perda de usuários. 2011 Desde outubro de 2011 o Orkut vinha caindo enquanto outras redes sociais como o Facebook e o Twitter iam crescendo cada vez mais. Muitos dos usuários do Orkut, nos meses anteriores, foram deixando de acessar a rede social e assim ela foi perdendo seu espaço no mercado. 2012 No início de 2012 o Orkut foi ultrapassado pelo Facebook que se tornou a maior rede social no Brasil, durante o mês de dezembro de 2011, segundo dados da Comscore divulgados em janeiro. Pesquisa da companhia mostrou que a rede fundada por Mark Zuckerberg atraiu 36,1 milhões de visitantes durante o período, superando os 34,4 milhões registrados pela rede social do Google. 2013 Em 2013 foi realizada uma pesquisa que diz que em três anos o Orkut perdeu 95,6% do número de acessos fixos no Brasil registrando assim queda vertiginosa no país e sendo superado pelo Facebook. Chegou a ocupar a terceira posição das redes sociais mais utilizadas no país, enquanto o Facebook ocupa a primeira colocação, mas acabou perdendo a posição para o ESC-FM. Novo Orkut Novo Orkut foi o nome dado à nova versão do site de relacionamentos Orkut do Google. A nova versão, com layout totalmente reformulado, foi lançada no dia 29 de outubro de 2009, durante uma coletiva de imprensa. Lançamento Durante a coletiva de imprensa, foram apresentadas as novidades que a nova versão do Orkut trazia, como o feed de notícias, um agrupamento de recados, atualizações do perfil e adição de amigos, tudo na página inicial. Também foi apresentado na coletiva, que seria retomado o antigo sistema de convites, como no começo do site. Lá, os participantes do Orkut recebiam convites para distribuí-lo aos amigos que não possuíam uma conta no site. Passou a funcionar do mesmo modo no novo Orkut. Fakes Como acontece na maioria dos sites de rede social, no Orkut existiu um grande número de perfis falsos, também chamados de fakes. Esses perfis geralmente se passam por pessoas famosas ou personagens de filmes, animes, super-heróis ou games, assim sendo óbvio que eles são falsos. Eles são criados tanto para proteger a identidade da pessoa quanto para a diversão, e não são ilegais. O problema é quando o perfil é de uma outra pessoa, seja ela viva ou morta. Nesse caso, isso pode se enquadrar como falsidade ideológica. Privacidade No Orkut era possível escolher quem podia visualizar fotos e mensagens, sendo assim a privacidade variava de acordo com a vontade do usuário. O ato de bisbilhotar a vida de estranhos, geralmente em busca de interesses em comum características, caracterizada nas redes sociais como Orkut, acompanhar fotos e recados de desconhecidos é típico da contemporaneidade, em que se identifica um culto a personalidades, sejam elas famosas ou anônimas. Problemas legais Brasil Pirataria Em 16 de março de 2009, a Comunidade Descografias, a maior do Orkut para troca de músicas, que continha mais de 921 mil usuários registrados, foi desativada. Na comunidade, os usuários compartilhavam links para álbuns musicais inteiros, sem qualquer pagamento, o que gerou uma série de ameaças judiciais por parte de associações de defesa de direitos autorais. A comunidade era acessada por mais de um milhão de pessoas e era considerada uma das principais plataformas da internet no Brasil para quem buscava seu conteúdo. Racismo Em 2006, a Justiça do Brasil denunciou um estudante de 20 anos acusado de racismo contra pessoas com descendência africana e espalhar textos difamatórios no Orkut. Torcidas Organizadas Muitas torcidas organizadas utilizavam o Orkut para registrarem as suas atividades. Algumas gandes inseridas nestas torcidas organizadas de times de futebol se agrediam mutuamente e marcavam um local para seus confrontos. Tendo em vista que trata-se de uma ação criminosa, a polícia podia rastrear os incitadores e prevenir os eventos. Problemas envolvendo menores de idade Houve no Orkut um caso crescente de pessoas divulgando fotos, imagens de menores de 14 anos. Lembrando que, menores em trajes íntimos e em momentos íntimos, desde, por exemplo, e sendo apalpados em regiões privadas é considerado crime, tanto a pessoa que tirou as fotos ou mesmo que a pessoa simplesmente tenha colocado no site fotos tiradas por outra pessoa, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Emirados Árabes Unidos Em agosto de 2006 os Emirados Árabes Unidos seguiram o exemplo do Irã e bloquearam o site. Esse bloqueio foi removido depois em outubro do mesmo ano. No dia 3 de julho de 2007, Gulf News revisou o assunto, publicando críticas contra comunidades do Orkut como Dubai Sex e oficialmente trazendo as críticas para a atenção da mídia. Em 4 de julho de 2007 o site foi novamente banido, que continuou em vigor. Apesar da promessa do Google, houve proibição de negociar com os Emirados Árabes Unidos. Outros países A Arábia Saudita foi outro país que bloqueou o Orkut. O primeiro-ministro de Bahrein esteve sob forte pressão para fazer o mesmo. Apologia ao terrorismo Várias comunidades foram observadas por apologia ao terrorismo. Simpatizantes do terrorista Osama Bin Laden e da organização terrorista Al-Qaeda possibilitaram trocas de informações. Instituições internacionais de combate ao terrorismo rastrearam regularmente o website em busca destas atividades consideradas ilegais. O fim de uma era Infelizmente, em 2014, o Orkut encerrou suas atividades devido à crescente popularidade de outras plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, que ofereciam uma experiência mais atualizada e recursos aprimorados. O Orkut, que foi um fenômeno em sua época, acabou ficando para trás e agora é lembrado como parte da fase inicial da internet. Muitas pessoas ainda me questionam se é possível recuperar suas fotos do Orkut desde o anúncio de seu encerramento pelo Google em 2014. A resposta é não. Mesmo após todos esses anos, a dúvida persiste e continua sendo uma das perguntas mais populares no Google. Anualmente, surgem novos golpes no WhatsApp prometendo recuperar as fotos, mas infelizmente, não há como fazer isso. Há 15 anos, em 2004, Orkut Buiu Koten, engenheiro de software do Google, criou a rede social Orkut. Hospedada no site Orkut.com, a plataforma leva o nome de seu próprio criador, um detalhe peculiar. Quando o Google anunciou o encerramento do Orkut em 2014, foi um momento de tristeza para muitos usuários. O impacto foi especialmente sentido no Brasil, onde a rede ainda era bastante utilizada, embora já não estivesse tão vibrante. O Orkut já tinha se transformado em uma comunidade com mais de 300 milhões de usuários, mas, infelizmente, as coisas começaram a se deteriorar. O Google anunciou a preservação do que chamaram de arquivo das comunidades públicas, mas acabaram também removendo essa opção. Não restou praticamente nada. Orkut Buiu Koten não desistiu e lançou a Relo em 2016, explicando que as redes sociais tinham sido benéficas para ele. Hoje, ele reconhece os problemas, especialmente os do Facebook, e apresenta a Relo como uma alternativa móvel e divertida. Mas, e as minhas fotos do Orkut? Diante da dúvida que ainda assombra os brasileiros, Orkut fez um vídeo legendado em português detalhando algumas questões sobre por que não é mais possível recuperar as suas fotos. Houve um período limite para isso, ele já encerrou e agora, para o bem e para o mal, só restam as suas lembranças ou o backup dos seus amigos precavidos. Sendo assim, suas fotos do Orkut não estão nem nos porões do Google, infelizmente. Por que Relo? Pois bem, Orkut disse que não é tão bom de despedidas. Então, eu estou a chamando de Relo. A Relo é a próxima geração do Orkut, disse no post de lançamento. Orkut de volta? Fundador reativa a site e diz que está construindo algo novo, com o título Vejo Vocês em Breve. O site oficial do Orkut foi reativado com uma mensagem do seu fundador, o engenheiro turco Orkut Buyukoten. No anúncio, ele afirma que está construindo algo novo, o que deixa a entender sobre uma possível reativação da extinta rede social do Google, que foi criada em 2004 e durou 10 anos. Olá! Eu sou o Orkut. Há 17 anos, comecei uma pequena rede social enquanto era engenheiro no Google. Em apenas alguns anos, essa rede social, Orkut.com, cresceu para uma comunidade de mais de 300 milhões de pessoas. Acredito que o Orkut.com encontrou uma comunidade porque reuniu muitas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar. Trabalhamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. Trabalhamos muito para tornar o Orkut.com uma comunidade onde você pudesse conhecer pessoas reais que compartilhavam seus interesses, e não apenas pessoas que curtiram e comentaram suas fotos. O mundo precisa de bondade agora mais do que nunca. Há tanto ódio online hoje em dia, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e raras. Sempre acreditei que uma amizade é mais do que um pedido de amizade e dediquei minha vida a ajudar milhões de vocês a construir conexões autênticas com seus vizinhos, familiares, funcionários e lindos estranhos que entram em suas vidas. As nossas ferramentas online devem servir-nos e não dividir-nos. Eles deveriam proteger nossos dados, não vendê-los. Eles deveriam nos dar esperança, não medo e ansiedade. A melhor rede social é aquela que enriquece a sua vida mas não a manipula. Quero que você seja capaz de ser você mesmo, online e offline. Quero que você seja capaz de fazer conexões duradouras. Quero ajudá-lo a fazer isso de todo o coração. Eu sou um otimista. Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de graduação em Stanford. É por isso que trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve. Conclusão. O Orkut foi muito mais do que apenas uma rede social. Foi uma revolução digital que mudou a forma como nos conectamos e compartilhamos informações online. Marcou uma época em que a internet era mais ingênua e menos comercial. Onde as interações virtuais eram novas e emocionantes. Embora tenha chegado ao fim, seu legado permanece. E muitas pessoas guardam lembranças afetuosas desse icônico espaço virtual. Obrigado por assistir. E se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.